Olá, bem-vindos à minha cozinha. Meu nome é Priscila Piardi e eu sou confeiteira. Se você está começando na confeitaria ou lá no começo, você teve dúvidas do porquê tem tanto tipo de chocolate, porque além das marcas, quando a gente vai lá na loja de confeitaria, nós temos aqueles que são os nossos chocolates nacionais, que precisam de têmpera, nós temos as coberturas peçonadas, que não precisam de têmpera, e a gente também tem aqueles chocolates importados, o belga, que hoje na linha gourmet já está mais popular. Se você teve essas dúvidas, hoje eu estou aqui para tentar te ajudar a esclarecer todas elas. Para mostrar as diferenças do chocolate, eu vou estar sempre colocando aqui uma imagem dos ingredientes do chocolate que eu vou estar falando. É bom que você também comece a fazer isso quando você for comprar tantas barras para os seus produtos, como também o seu chocolatinho lá no mercado que você vai consumir. A legislação fala que para ser considerado chocolate, além do cacau, ele tem que ter a manteiga de cacau. Todo chocolate, desde o branco, amargo, ao leite, para ser considerado chocolate, ele tem que ter na sua composição manteiga de cacau. No caso até do branco, ele não contém cacau, mas ele tem que ter a manteiga de cacau. O que acontece é que se você viu o meu vídeo sobre temperagem do chocolate, você sabe que a manteiga de cacau é o responsável pela gente ter que fazer a têmpera do chocolate. Então, com isso, com essa toda a instabilidade dela, não só na hora do preparo, mas também na hora do transporte, da estocagem, do armazenamento dela no seu lugar de venda, as indústrias começaram a pensar em umas outras substituições dessa gordura para que se adequasse melhor ao nosso clima. Com isso, foram criados outros processos de hidrogenização e fracionamento de outras gorduras para que pegassem a mesma característica, ou ao menos similar, da nossa manteiga de cacau. A questão é que a legislação, quando você faz a substituição total, você tira toda a manteiga de cacau e acrescenta outro tipo de gordura para fazer o chocolate, ele não pode mais ser chamado de chocolate. Por isso que a gente vê lá na embalagem escrito cobertura fracionada sabor chocolate. Cobertura hidrogenada sabor chocolate. Nesses tipos de barras, não tem nada de manteiga de cacau. Vai ter a massa de cacau, que se você ler um post que eu escrevi lá no meu site, você vai ver que ela é uma parte da semente de cacau, que na hora do processo que é feito, separa-se a massa de cacau e a manteiga de cacau. Então, na hora deles fazerem a cobertura, eles só utilizam a massa ou até o pó de cacau, mas não utilizam a manteiga de cacau. No caso das gorduras hidrogenadas, toda a manteiga de cacau é retirada e é acrescentado ao óleo de soja. Ele é muito utilizado para produções que visam realmente um baixo custo. Para se fazer granulado, em algumas padarias que preferem ele para fazer decorações de raspas, alguma outra decoração em bolo. Ele tem um gosto mais parafinado por causa do óleo de soja, meio gorduroso. Então, por isso, ele é o que eu menos te indico para qualquer tipo de uso. Diferente da cobertura hidrogenada, que o óleo de soja é utilizado, a gente tem a alternativa da cobertura fracionada. Eles conseguiram ver outros tipos de gordura, pelo que eu pesquisei, a que mais utilizada agora é o de palma, que por processo de fracionamento, por isso que dá esse nome de cobertura fracionada, ela fica com as características do chocolate feito com manteiga de cacau. Então, ela tem brilho, ela tem uma maciez, ela tem um bom desmolde, mas a gente não pode falar que ela tem o mesmo gosto do que o chocolate feito com a manteiga de cacau. Qualquer um chocolate que seja retirada da manteiga de cacau, total ou parcial, por outros tipos de gordura, vai ter uma queda do seu sabor. E é interessante que dentro das coberturas, você vai sentir realmente a maior diferença nos chocolates brancos. Porque o chocolate branco em si, ele não vai o cacau, ele vai a manteiga de cacau, leite em pó, estabilizante, açúcar. Então, imagina, no fracionado, você retira toda a gordura de manteiga de cacau, não sobra nada de cacau. Ele nem tem nada mais ali que fale que ele é um chocolate. Então, por isso que geralmente a gente percebe mais essa diferença no chocolate branco. No chocolate amargo, que a concentração de pó de cacau, ou massa de cacau é maior, a gente consegue sentir menos. Já o chocolate belga tem todo um estátua gourmet. Então, a gente tem sorvete belga, brigadeiro belga. Não é questão de ser belga, mas sim de ser um chocolate importado. Como eu falei pra vocês que a legislação tem as determinações pra ser chamada de chocolate, em outros países a determinação é mais fechada. Então, antes de falar do belga, eu tenho que falar do nosso chocolate nacional. Se você observar, até a nossa barra, que precisa de têmpera, nosso chocolate nacional, se você olhar pros ingredientes dela, você vai ver que tem duas fontes de gordura. Vai ter a manteiga de cacau e gordura vegetal. A legislação permite que 5% da sua gordura total seja substituída por outro tipo de gordura, pra que ela tenha mais estabilidade. Além disso, a nossa legislação tem o mínimo que você tenha 25% de sólidos de cacau na sua forma. O que já é bem menos do que exige em outros países. Então, com isso, a gente já perdeu no sabor. Nosso chocolate não pode mais, ainda nós podemos chamar de chocolate pela nossa legislação. Mas se for analisar, ele não é mais um chocolate puro. E aí, com isso em mente, você começa a entender por que o chocolate belga, vários outros chocolates importados da Europa, dos Estados Unidos, são melhores. Alguns dos países até liberam também essa substituição da manteiga de cacau por alguma outra parte, por gordura vegetal. Só que as indústrias não querem optar por essa opção. Eles continuam mantendo a manteiga de cacau. Lembrando que lá também tem um clima mais propício pro chocolate. Um clima mais frio, mais ameno. Além disso, eles têm uma rigorosidade a mais na hora de selecionar o grão. E entre outros processos que tornam ele o chocolate muito melhor. Tem sim um porquê dele ser mais caro. Ele realmente tem uma diferença de sabor superior ao nosso chocolate nacional. Por causa dessa variação, né? Por causa dessa variação de legislação e adequação das indústrias. O objetivo do meu vídeo é fazer você entender as diferenças desses tipos de chocolate que você vai encontrar no mercado. E não determinar aquele que você vai estar utilizando. Mas eu vou tentar te ajudar a escolha, né? Tudo vai depender do seu público. Não adianta você falar, então eu vou trabalhar com o melhor chocolate, que é o belga, que é o que a gente encontra, né? No mercado de confeitaria em embalagens grandes, que ele é só manteiga de cacau e tudo mais. Mas o preço dele é inviável pra você, é inviável pro seu público. Você não vai conseguir ter um retorno sobre aquilo. Então não adianta eu falar pra você usar o chocolate belga. A gente sabe que o Brasil é grande, a gente sabe que há diferença socioeconômica no país. Então eu não posso falar pra você utilizar ele. Ele é sim uma qualidade superior. Mas nós temos o nosso nacional, que sim, ele teve uma perda de qualidade, né? Pela substituição da gordura vegetal. Mas se você ainda quiser dizer que você trabalha realmente com chocolate, que você faz todo um processo com o seu chocolate, pode optar por ele. Agora a gente vai ter também as coberturas fracionadas. Você fala, não, eu não quero, não consigo temperar, eu quero trabalhar só com cobertura fracionada. A questão é qual vai ser seu produto. Na minha experiência eu fico pensando que em festas infantis, por exemplo, que já vai ter um topo ali de pasta americana, cobertura de pão de mel em que o produto principal não é o chocolate em si, vai ser só uma casquinha fina, mas o importante é que a sua receita de massa de pão de mel seja boa, seu recheio seja bom, a cobertura fracionada não interfere tanto assim. Vai decorar um bolo, você pode trabalhar com cobertura fracionada, você vai fazer docinhos pra casamento, mas a sua cliente ela não é tão exigente. Eu não acho interessante quando você vai fazer produtos onde a pessoa vai consumir pra ela mesma. Exemplo, os ovos de páscoa. Muita gente usa pra fazer as casquinhas e é o que eu tô dizendo, é só a minha percepção. Porém, geralmente quando as pessoas compram algo pra ela consumir, né, que ela vai tá comendo ali em grande quantidade, que o ovo de páscoa geralmente já compra grande pra comer bem, elas estão dispostas a pagar mais e a receber algo realmente melhor. Então, se você usa uma cobertura fracionada, pode ser que os seus clientes já estão acostumados com isso e não percebam, mas pode ter gente que perceba, mesmo com o recheio, né, que seja aquele de colher ou recheado, perceba a diferença do chocolate. Então, eu acho que não é muito bacana já trabalhar com ele. Eu acharia muito melhor trabalhar com o nosso chocolate nacional. É claro que isso vai variar muito dos seus clientes. Isso é a minha percepção, é o que eu costumo pensar na hora de criar um produto pra vender. Eu costumei trabalhar com chocolate. Pra mim, temperar se tornou simples. Mas eu sei o quanto isso é difícil, eu mostrar pros clientes a diferença do meu trabalho, né. Eles não entendem ainda essa diferença de fracionado e tudo mais. Então, às vezes, você vai concorrer com muita gente que trabalha com fracionado, fracionado, então não fica viável pra você. E se você percebe que os clientes em comum já consomem assim, ok. Mas é você quem vai decidir no final das contas, né. O que eu te aconselho? Experimente os seus chocolates, tanto coberturas, quanto os chocolates nacionais, quanto os importados. Faça um dia de degustação. Tem bastante loja que eles trabalham com as embalagens fracionadas, né. De pequenas porções de chocolate, pra que você não tenha que comprar as barras inteiras. Então, pega um dia, corta aquele chocolate, pega aquela porçãozinha, experimenta. Tendo fracionados aí, principalmente os meio amargos, eu percebo que a quantidade de cacau é maior. Você percebe muito menos que é fracionado, né. Então, vá vendo pelas marcas, leia os rótulos pra ver. Tá, substituiu, por exemplo, o chocolate branco. Substituiu totalmente a manteiga de cacau. Mas eu já vi que eles colocam, algumas marcas colocam a massa de cacau no chocolate branco. Não sei como é feito esse processo. Eu sei que geralmente quando tem esse ingrediente, o sabor do chocolate branco fracionado costuma ser melhor. Então, isso já é uma sacada pra você analisar qual que você tem que experimentar lá pra escolha do seu produto. E no fim das contas, é você quem vai escolher qual é o chocolate que você vai trabalhar. A gente gostaria que a gente pudesse trabalhar sempre com o melhor. Mas, infelizmente, a realidade não é bem essa. Você vai ter que analisar o seu público, que a gente sabe que é bem vasto aqui, né. Então, nosso clima não é muito bacana pra um chocolate, embora nós somos um clima ótimo pra produção da árvore cacaueira, né. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se eu conseguir te passar a entender quais são essas diferenças, não esquece de dar o gostei. Continuar aqui no nosso canal, porque eu vou estar fazendo agora as temperagens passo a passo. Vou postar também umas receitinhas de ovos de Páscoa. Me segue lá no Instagram, que vai estar aqui também, é Priscila Piardi. Onde eu posto sempre quando tem vídeo por aqui e logo vai ter mais conteúdo novo lá também. Tudo que eu explico aqui, né, todas as receitas e muitos outros posts onde eu consigo abordar de uma melhor forma estão lá no meu site, onde eu deixo o link aqui embaixo. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e até mais. Tchau, tchau. Tchau.